1, 2, 3, go! E aí galera do Brasil, tudo bem com vocês por aí? Olha só, ontem a gente chegou tão cansada, pelo menos eu, cheguei tão cansada que nem consegui terminar de gravar o vídeo de ontem pra vocês. Ontem eu cheguei e eu já tinha um compromisso que meu marido havia marcado pra mim, mal me deixou chegar, já saiu marcando o compromisso, eu fui até o banco pra abrir minha conta, já comprei um plano de celular pra mim, preciso acelerar aqui um pouquinho. E então galera, seguinte, eu tava terminando de gravar o vídeo, daí veio o ônibus rapidinho, tive que parar e sair correndo, porque é assim, né, vida de quem depende de transporte público, a gente tem que correr. Aí agora eu tô aqui na IKEA, pra dar uma pesquisada nos móveis aqui, pra gente poder começar a montar a nossa casa nova. Aqui a gente tá na parte de sofás, né, tem um mais bacaninha que o outro, dá uma olhadinha. A Letícia quer falar com vocês, peraí. Tá aqui se divertindo também. A gente vai dar uma volta por aqui, aí depois a gente continua contando pra vocês aqui as novidades, tá bom? Até mais! Oi! Oi! Cadê a Lelê? Três ou quatro horas. Depois de mais ou menos umas três ou quatro horas andando dentro da IKEA, a gente tá indo embora agora pra casa. Vou conseguir ter o mínimo de organização. Consegui comprar aqui um gaveteiro pra pôr no quarto da Letícia, colocar, guardar as roupas dela. Também já vou ter um jantar, tomar café da manhã. Consegui comprar aqui uma mesa com cadeiras já e algumas coisinhas à toa, jogo de prato, xícara. Então, o mínimo de organização e aconchego, né? Depois a gente cuida de comprar o resto das coisas e ir montando o nosso novo lar aqui aos poucos. Mas o essencial a gente já tem, que é a gente tá junto um do outro, tá pertinho e a nossa família tá bem, né? Esse foi o passeio do dia pra um sábado ensolarado. Um dia com uma temperatura super agradável aqui. E agora é ir pra casa, deixar as coisas em ordem. Já chegamos aqui da IKEA. O legal da IKEA é que você já sai da loja já com os móveis, né? Você já pega e já sai. A gente alugou, alugou não, né? Chamou um Uber, que você tem a opção de chamar aqui Uber maiores, carros grandes. Que dê pra carregar as coisas, aí a gente chamou. O legal da IKEA, além de vídeo, se você já conseguir sair da loja com os móveis, é que os montadores vêm junto. Olha quem são, né? Então, agora a gente vai montar a mesa da cozinha, né? Na verdade, a nossa mesa de jantar, sei lá eu o quê. Porque a cozinha vai ser junta aqui, integrada, né? Então, aí depois a gente mostra como é que ficou. O quarto da Letícia a gente já mudou o jeitinho da cama dela. Agora ela tá lá relaxando, tá se achando na cama nova. E depois a gente vai montar a cômoda dela. O mínimo de organização eu vou conseguir. Até depois, depois a gente mostra o resultado. Oi, pessoal! Agora sim! Mesa montada. E já com o jantar pronto, servido pelo chefe. Agora é só aproveitar.